Olá pessoal, estamos de volta na aula 4 sobre função quadrática. Ora, a curva representativa de uma função quadrática, o gráfico da função quadrática, ela é uma curva chamada parábola. Assim como o gráfico de qualquer função afim, nós vimos que era uma reta, o gráfico de qualquer função quadrática vai ser uma curva que a gente vai chamar de parábola. Na verdade, com exceção talvez da reta, para se construir gráfico de funções, só com elementos do curso de cálculo. Lá você aprende a fazer realmente gráficos com um pouco mais de recurso. Nós temos aqui, são elementos que são indicativos do gráfico, da função. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de concavidade. Então, saber como é a concavidade da função quadrática é algo importante para a gente. Bom, a concavidade pode ser de dois tipos. Quando o coeficiente A é positivo, nós sabemos que a concavidade da parábola está voltada para cima. Então, a parábola tem esse aspecto, a concavidade voltada para cima. Isso vai ser bastante útil adiante para o estudo de máximos e mínimos da função quadrática. Quando o A é negativo, lembre-se que o A é o coeficiente do termo de segundo grau, né? Quando o A é negativo, você tem a concavidade voltada para baixo. Então, aqui, a concavidade voltada para cima. E aqui, a concavidade voltada para onde? Voltada para baixo. Quer dizer, isso já é, para a gente, o primeiro elemento, o primeiro indicativo de como é, qual o tipo da parábola, né? Como é que é o gráfico, qual o aspecto do gráfico. Então, a concavidade voltada para cima e a concavidade voltada para baixo. Ora, então, uma simples análise do coeficiente do termo de segundo grau já me diz qual é o aspecto da parábola, como é a sua concavidade. Então, está aqui, 2x² mais 5x mais 3, eu estou vendo. Vou analisar aqui, uma simples olhadinha, A igual a 2, positivo, opa, peraí. Então, como é o aspecto dessa parábola? Ela é uma parábola, o gráfico é uma parábola que tem a concavidade voltada para onde? Voltada para cima. Se nós tivéssemos algo desse tipo, já saberíamos o quê? Opa, peraí lá, o A é igual a menos 1. Se o A é igual a menos 1, ele é negativo. Portanto, essa função quadrática, ela tem a concavidade voltada para o quê? Para baixo. Aqui a concavidade está voltada para onde? Para cima. E para cá, a concavidade está voltada para baixo. Observe que nós não temos, nós não temos o A igual a 0, senão a função deixa de ser quadrática. Isso foi uma condição que nós colocamos lá no início logo. Duas parábolas aparecem com muita frequência para a gente, com muita frequência. Uma é o Y igual a X ao quadrado. Mais tarde nós vamos ver que o gráfico dessa função, como A é igual a 1 positivo, ela vai ser, vai ter esse aspecto aqui, Y igual a X ao quadrado. Concavidade voltada para cima. Se o Y é igual a menos 2, somente essas duas, tá gente? Somente essas duas. As outras nós veremos adiante. Y igual a menos X2, o que acontece é que você tem a concavidade voltada para onde? Para baixo. Então ela passa a ter esse aspecto, tá? Então a concavidade é algo que eu não posso esquecer jamais. Quando o A for positivo, a minha concavidade está voltada para onde? Para cima. Quando o A for negativo, a minha concavidade está voltada para quem? Para baixo, tá? Então aqui nós temos mais um elemento, vou chamar de 2, né? O primeiro foi a definição. Nós temos mais um elemento para a gente ter uma ideia de como se constrói o gráfico da função quadrática, da função polinomial de segundo grau. Fácil, né? Então até aí, tranquilo. O outro elemento que nós vamos ter, chamar de 3, é ponto de interseção com o eixo Y. Quer dizer, onde a parábola corta, alguns escrevem intersecção, outros escrevem interseção, onde ela corta o eixo Y. Quer dizer, toda função quadrática, ela tem um ponto que nos auxilia muito, que é esse ponto aqui, ó. Ponto de interseção com o eixo Y. Isso é tranquilinho, por quê? Veja bem. A função quadrática, nós sabemos que ela é da forma AX ao quadrado mais BX, mais BX, mais C. Tá? Como esse ponto é um ponto pertencente ao eixo Y, basta que eu faça X igual a zero. Basta que eu faça X igual a zero. Ou seja, basta calcular o F de zero. Para encontrar que ponto é esse. Ponto de interseção com o eixo Y. Mas isso é fácil, por quê? O X sendo zero, eu vou ter isso aqui, ó. A vezes zero ao quadrado, mais B vezes zero, mais C. Anular aqui, vai anular aqui, e o F de zero vai ser quem? Vai ser C. Ora, então, esse ponto de interseção, tá? Chamar de P, esse ponto vai ser sempre o ponto zero e C. C é o termo independente. Então, uma simples análise, uma simples análise da função quadrática, ela me diz quem é esse ponto. basta olhar para o termo independente. Por exemplo, a função F de X igual a 2X ao quadrado, mais 3X menos 1, o ponto onde ela corta o eixo Y é o ponto zero menos um. zero, porque o ponto pertence ao eixo Y. E menos um, porque é o coeficiente de termo independente. Então, basta olhar. Agora, tomar cuidado, né, daquilo que eu já tinha chamado a atenção de vocês, de vocês. Porque, às vezes, esses termos não aparecem na ordem tradicional, na ordem correta, na forma AX2, correta não, comum, né? AX2 mais BX mais C. Então, eu olhei aqui e identifiquei, ó, o C é menos 3. Então, você vai ter o ponto zero menos 3. Está aqui o meu ponto. Tá? Ponto de interseção com o eixo Y. Então, veja, descobrir o ponto de interseção com o eixo Y é fácil. Muito fácil. A função F de X igual a X ao quadrado menos 4, o ponto de interseção dela com o eixo Y será o ponto zero menos menos 4. Tá? Ela corta o eixo Y nesse ponto. se a função for aquela X2, ela corta onde? Ela passa pela origem. Então, ela corta no ponto zero, zero. Ela passa aqui, ó. Tá? A função que nós vimos. Ok, minha gente? Então, veja como é simples, né? Não tem nada de complicado até agora. Tá? Outro elemento que vai ajudar muito vai ajudar muito a construção do gráfico é o ponto de interseção com o eixo X. Tá? É o ponto de interseção com o eixo X. fundamental para construímos o gráfico também. O ponto de interseção com o eixo X são exatamente os zeros ou raízes da função quadrástica. Quando você tem a função F de X igual a AX ao quadrado mais BX mais C, tá? Lembra que eu falei que para qualquer função quando você quer achar os zeros, o que você faz é pegar a função e igualar a quem? Igualar a zero. Tá? Quando você pega a função quadrática igual a zero você passa a ter uma equação do segundo grau. E aí as raízes dessa equação no segundo grau são os zeros da função quadrática. Nós já sabemos achar as raízes da equação do segundo grau. Sabemos que uma é menos B mais raiz quadrada do discriminante sobre 2A e a outra x2 x índice 2 menos B menos raiz de delta sobre 2A. Tá? E aí esse delta é chamado discriminante. Por que discriminante? Como eu comentei com vocês existe três possibilidades para esse discriminante. como ele é um número real perdão como ele é um número real né? Como o discriminante é um número real ele pode assumir três valores. Ele pode ser ou positivo quer dizer um de cada vez né? Claro. Ou positivo ou nulo ou negativo. se o discriminante for positivo nós teremos duas raízes reais e desiguais desiguais distintas diferentes tá? Quer dizer o importante é que ela vai cortar o gráfico vai cortar o eixo x em dois pontos. Quando delta for igual a zero você tem duas raízes reais e iguais. Você pode dizer na verdade que você tem uma raiz dupla quer dizer x1 é igual x2 ela não corta aí ela vai tocar o eixo vai tangenciar o eixo e quando delta for menor que zero aí se tem as raízes chamadas raízes complexas tá? Alguns livros falam não tem raízes mas aí eu tenho que tomar cuidado no seguinte não tem raízes o que? Não tem raízes reais tá? Posso dizer que não tem raízes não tem raízes o que? Reais mas tem raízes complexas tá? Como a gente trabalha só com o conjunto dos reais não tem nada de mais dizer que não tem raízes ok? Então aí tá gente mais um elemento importante na construção do gráfico é o ponto de interseção com o eixo x ou seja é pegar a função e igualar a função a quem? A zero quando você faz isso você cai numa equação do segundo grau as raízes dessa equação do segundo grau são os zeros da função quadrática bom? Um abraço até a próxima Tchau